A produção industrial brasileira subiu 0,3% em outubro em comparação com setembro, mas caiu na série acumulada. As informações com a repórter Pablini Queiroz. Pablini, boa tarde para você. Boa tarde, Marina. Boa tarde a todos que nos acompanham. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ante outubro de 2021, o crescimento foi de 1,7%. No acumulado do ano, o setor caiu 0,8% e em 12 meses a queda foi de 1,4%. Esses resultados colocam o setor industrial 2,1% abaixo do patamar pré-pandemia. Entre as atividades que se destacam na influência positiva do indicador estão os produtos alimentícios e metalurgia. Por outro lado, entre as 19 atividades que apontaram queda na produção estão veículos automotores, máquinas e equipamentos e bebidas. Também recuaram os setores de produtos químicos e confecção de vestuário e acessórios. Marina. Obrigada, Pablini, pelas informações. Boa tarde para você. A liberação de mais de 4 bilhões de reais esquecidos em bancos deve ficar para 2023. A consulta ao sistema de valores a receber estava prevista para ser retomada em 2 de maio, mas foi suspensa inicialmente por causa da greve dos servidores da instituição, que terminou em julho. O Banco Central afirma que as equipes técnicas da instituição estão promovendo melhorias no sistema. O dinheiro a ser devolvido vem de contas correntes ou de poupanças encerradas e não sacadas, cobranças indevidas de tarifas ou de obrigações de crédito previstas em termo de compromisso assinado com o Banco Central, cotas de capital e rateio de sobras líquidas de associados de cooperativas de crédito e grupos de consórcio extintos. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento prorrogou a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa em todos os estados. A repórter Marielle Moura tem as informações. Oi, Marielle, boa tarde para você. Olá, Morina. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão acompanhando o JP Agora. O novo prazo é o dia 17 de dezembro e o produtor rural pode comprovar essa vacinação até o dia 24 de dezembro. Ao todo, a campanha espera vacinar cerca de 161 milhões de animais em todo o Brasil. A medida foi definida após solicitação de alguns estados, motivada pela aprovação e deliberação de lotes de vacina ao final da etapa. O governo explicou que a ampliação do prazo foi definida para evitar transtornos ao produtor rural e evitar prejuízos à cobertura vacinal. A vacinação ocorre em animais de até 24 meses e para bovinos e bubalinos de todas as idades, a depender da localidade. Em caso de dúvidas, a orientação é procurar o órgão de defesa sanitária animal de cada estado. Eu volto com você, Marina. Obrigada, Marielle. Boa tarde para você. Em um intervalo de menos de seis horas, o governo federal desbloqueou e voltou a bloquear os recursos das universidades e institutos federais. 344 milhões de reais haviam sido liberados pelo Ministério da Educação para uso por parte das instituições. Só que antes que a verba pudesse ser utilizada para qualquer pagamento, o Ministério da Economia fez um novo bloqueio. As universidades ainda não conseguem precisar ao certo qual o valor do novo corte feito pelo governo. Mas os reitores temem que o valor bloqueado possa ser ainda maior do que o inicial. Termina aqui esta edição do JP Agora. Eu te encontro logo mais às 7h25 da noite no Jornal Paranaíba. Até lá. Tchau.